Sete horas, trinta e nove minutos de volta com o Manhã no ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E a série Bandidos na TV estreou no Netflix na semana passada e é um dos assuntos mais comentados aqui no Amazonas. Essa série conta a história do ex-deputado Wallace Souza, que foi apontado como chefe de uma organização criminosa que matava traficantes em troca de audiência para o programa Canal Livre. Uma entrevista ao jornal A Crítica, o diretor britânico Daniel Borgado, não descartou uma continuação da história. Ele disse que considera a guerra das facções e o caso Adail como assuntos fascinantes. A entrevista completa está disponível no jornal e também no portal acritica.com. Por lá você pode acompanhar. E sem spoilers, a série que tem sete episódios fala sobre o Wallace Souza e toda a sua polêmica. Desde quando ele surgiu ali como apresentador de televisão e depois que foi se desenrolando toda a história, as acusações, a cassação lá na Assembleia Legislativa até a sua morte. Enfim, é um caso realmente bastante emblemático que aconteceu aqui no Amazonas nos anos 2000 a 2010, mais ou menos. E toda essa história é relatada através da cobertura jornalística. E o autor da série já pensa em dar continuidade. E história, para ele continuar, é o que não falta. Porque tudo isso ainda tem desdobramento nos dias de hoje. Só para você ter ideia, o Moa, que é o ex-policial militar que começou as denúncias contra o Wallace, ele morreu agora em 2017 na rebelião que houve lá no Compage. O ex-irmão Souza, Carlos e Falso foram condenados no mês passado a 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Estão recorrendo dessa decisão em liberdade, assim como policiais envolvidos, produtores do programa, foram inocentados nessa decisão também do mês passado. Então ainda tem muita história. Se o autor estiver realmente interessado e como a série está fazendo sucesso, vai ter bastante embasamento para contar os próximos capítulos do que já aconteceu e do que ainda pode acontecer. E uma alçada humana foi encontrada na rodovia AM352, que liga Manacaporu ao município de Novo Airão. A polícia investiga o caso para tentar descobrir a quem pertence os restos mortais e as circunstâncias dessa morte. O corpo de um homem foi localizado no quilômetro 33 da rodovia AM352, que liga Manacaporu ao município de Novo Airão, em um ramal conhecido como Ramal do Mineiro. De acordo com a delegacia de polícia civil aqui do município de Manacaporu, o mateiro notou uma movimentação estranha de animais silvestres na área. Quando se aproximou, encontrou os restos mortais de uma pessoa. Tivemos informações aí que tinha uma alçada humana no quilômetro 33 da estrada de Novo Airão, no ramal do Mineiro. Ao chegar no local, uma área de mata muito fechada, de difícil acesso, constatamos aí realmente a existência dessa alçada humana. Ela foi encontrada por um mateiro lá da região, que estava andando e percebeu alguns animais silvestres nas proximidades. E ao se aproximar, ele verificou que tratava-se lá do local de uma alçada humana, e assim ele acionou a polícia. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, as investigações estão concentradas para tentar identificar a quem pertence à alçada. Mas, segundo ele, as investigações preliminares apontam para um possível caso de homicídio. Estamos trabalhando aí com a hipótese de homicídio, onde o corpo teria sido desovado lá, abandonado no local, diferente de onde o crime aconteceu. Os exames periciais aí foram solicitados para descobrir aí o sexo, a causa da morte, o período que já está lá, o que o corpo foi desovado no local, para darmos aí continuidade nas investigações. O delegado pede ainda se alguma pessoa tiver algum familiar desaparecido, que procure a delegacia do município de Manacapuru para as devidas averiguações. Pedimos aí para familiares aí que têm algum parente desaparecido para comparecer na delegacia, para verificar, possivelmente, se é o seu parente. E estamos aí localizando também familiares aqui através da delegacia, através do boletim de ocorrência registrado. Agora preste atenção nessa história. Uma caixa misteriosa foi encontrada dentro de um barco no porto de Manaus. Dentro dela tinha a pasta base de cocaína. E a droga toda foi apreendida, mas ninguém foi preso. E agora a polícia faz a investigação para tentar saber os detalhes dessa história. O caso aconteceu por volta de 6h50 da manhã desta terça-feira, aqui no porto de Manaus, no centro da cidade. Pessoas que trabalham aqui no local teriam encontrado uma caixa que parecia ter sido esquecida em uma das embarcações que ficam aqui paradas. Eles então resolveram verificar o conteúdo daquela caixa. Dentro dela foram encontradas várias porções de drogas. Nesse momento, então, uma denúncia anônima foi feita. A 24ª Companhia Interativa Comunitária, que veio até o local e confirmou que aquilo ali se tratava de material entorpecente. A viatura deslocou até lá, verificou que realmente existia caixa. No entanto, não tinha dono, ninguém se apresentou como dono, ninguém apontou ninguém como dono. E o material entorpecente foi apresentado aqui no primeiro DIP. A polícia ainda não conseguiu identificar até o momento quem seria o responsável pela droga, nem quem deixou ou quem possivelmente iria receber. A única informação que se tem é que veio do município de Coari. Após a apreensão, a droga foi encaminhada para o primeiro DIP e a polícia agora deve investigar o caso. Eram aproximadamente 10 quilos ali por causa do tamanho, do volume e a quantidade. Eram 10 tabletes e uma panela com supostamente pasta base de cocaína. E ainda no interior do estado, no município de Fonte Boa, um homem procurado pela polícia foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito é considerado pela polícia um dos principais fornecedores de drogas no município. Policiais civis da Delegacia Interativa do município de Fonte Boa, em conjunto com policiais militares e a Guarda Municipal, prenderam um homem identificado como Ronilson Pérez dos Santos, de 34 anos, mais conhecido como PIT. Ele estava em posse de 400 gramas de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro, fruto do tráfico de drogas. Ainda de acordo com informações da polícia, ele já estava sendo procurado há algum tempo. A polícia então recebeu informações de sua localização e resolveu deflagrar a ação. Ele foi preso por volta de 6 horas da manhã na casa onde estava escondido no bairro Belarmino Lins. No local também foi encontrado material entorpecente e o dinheiro do tráfico. Ronilson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e agora deve ser encaminhado para a audiência de custódia. E agora a gente fala de um assunto que é um terror para quem precisa andar de ônibus na cidade. Dessa vez, o micro-ônibus foi alvo de criminosos aqui na capital. O caso aconteceu no Distrito Industrial. Uma dupla foi presa, suspeita de ter participado do assalto. Foram os próprios ocupantes do micro-ônibus, vítimas da ação criminosa, que acionaram a polícia militar. O roubo aconteceu logo no início da madrugada quando um coletivo do Distrito Industrial adentrou a comunidade Eduardo Braga, situada na zona norte da cidade. Na ocasião, os criminosos armados conseguiram levar os celulares das vítimas e logo em seguida fugiram em direção à Avenida Curaçal. Foi aqui que a polícia militar conseguiu deter um dos infratores que logo entregou o comparsa. Quando ele abordou o cidadão, foi comprovado que ele estava com um celular, que não era dele. Ele pegou e colocou na viatura, onde ele foi e confessou que tinha pego. E foi e levou até os outros dois. Só que no local, o tenente pegou o outro. E a Dayana, conhecida como Dayana, ela conseguiu ser evadida do local. Um dos criminosos identificado como Felipe da Silva, mais conhecido como SOPE, já era procurado pela polícia militar. Segundo os PMs, ele é autor de outros episódios de roubo a coletivos que ocorreram na zona norte e leste da cidade. Ele sempre escorregava. Teve uma vez que ele fez um assalto num coletivo com uma escopeta, aquelas de videogame, né? E conseguiu escapar. Era um cara sempre liso. Só que ontem a casa dele caiu. Ele vacilou e o tenente chegou na área e o cara desceu. E o mototaxista, que teve o veículo roubado por dois adolescentes durante uma corrida, pede ajuda da população para localizar a motocicleta. No mundo do crime, existe um termo chamado casinha. Nada mais é do que uma tática criada pelos criminosos para enganar as vítimas. Para você aí de casa entender melhor como funciona esse tipo de crime, é assim. Uma pessoa escolhe uma vítima. Ela, então, atrai essa vítima para algum lugar onde um terceiro suspeito acaba praticando algum tipo de ação criminosa. O seu Valdier Alves é prova viva desse método conhecido como casinha. Ele atua como mototaxista há pelo menos dois anos. Nesta madrugada, na verdade, com o dia já quase amanhecendo, ele resolveu aceitar uma corrida de dois jovens, um menino e uma menina. Eles disseram para o seu Valdier que queriam ir até o bairro Novo Reino. O seu Valdier, então, estipulou o valor da corrida. Um valor bem barato, inclusive, apenas R$ 7,00. Mas o seu Valdier não sabia que esses R$ 7,00 iam acabar custando bem mais caro. Nós vamos conversar com ele agora para saber detalhes sobre esse crime. Seu Valdier, assim que o senhor viu esses dois jovens na rua, o senhor, meio temeroso, resolveu aceitar essa corrida. Resolvi aceitar, até porque eram duas crianças para mim. Ele tinha uma faixa etária de 12 anos. Eu acreditava que não eles pudessem ser capaz disso. Como hoje você vê o nosso mundo que nós vive, a criminalidade está dentro de quem? Dos jovens. Porque uma idade de 12 anos, para mim, eu achava que eles não fossem capazes disso. Quando eu pego eles, falei para eles, não, pago um antecipado. Porque geralmente eu faço isso para aqui, no local que eu deixo o indivíduo lá, lá eu me retorno para não esperar ninguém. Só que foi o contrário. Quando eu parei a moto bem na esquina, eu não observei ninguém. Quando eu já olho pelo retrovisor, já vejo a arma na minha cabeça. Desce, desce da moto. Eu pedi para eles, calma, calma, que eu vou descer da moto. No momento daquele ali, você imagina até outras coisas, mas eu preferi ficar na minha, entregar a moto. No momento que eles foram evadir da área, eles caíram da moto. Eles caíram da moto, aí eu corri atrás de um pau, alguma coisa, que naquele momento poderia até eu ter evitado de levar a moto. Mas, infelizmente, não encontrei. Quando eu já olhei para eles de novo, eles já estavam com a arma na minha mira. Eu voltei, escondi, e eles montaram na moto, saíram, foram embora, deixando a parceira, que seria uma das acompanhantes deles. Só que ela evadiu naquele momento que eu não sei onde ela entrou. Agora é uma situação bem complicada, porque a motocicleta que foi levada por esse criminoso que estava aí atuando em conjunto com esses dois jovens, era utilizada pelo seu Valdier como instrumento de trabalho e eu acredito que também como meio de transporte para que ele e a família possam se locomover. Como é que o senhor está se virando, seu Valdier, agora sem a motocicleta? Amarrado, parado. Até porque essa motocicleta, eu utilizava ela para o meu serviço, para o meu serviço e para levar a minha neta aqui no colégio. Todo dia, meu filho ia de manhã lá, pegava a moto para levar a minha neta no colégio para evitar de ele ter um curto de vida bem mais caro. Entendeu? E a minha motocicleta não era para fazer assalto, não era para andar brincando, embailada por ela, era para o meu trabalho e justamente para ajudar o meu filho também. Olha, o seu Valdier já registrou o boletim de ocorrência na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Ele espera realmente uma resposta da Polícia Civil e até mesmo da Polícia Militar que faz rondas constantes para tentar identificar a motocicleta dele. Seu Valdier, qual que é o modelo da sua moto, a placa e a cor da motocicleta para que de repente alguém que veja essa moto nas ruas possa estar reconhecendo e quem sabe devolvendo para o senhor? A motocicleta ela é uma riva da Dafla 150. O número da placa dela é OAK 4185. A cor dela é cor vermelha. O paralama dianteiro dessa moto é azul. Quem encontrar essa moto por favor me ligam. Me ligam por 9605 e pode me avisar que eu vou até o local para resgatar essa moto. Por favor, que é uma arma do meu trabalho. O seu Valdier foi assaltado enquanto trabalhava. Agora duas mulheres foram assaltadas enquanto estavam numa parada de ônibus lá no conjunto Renato Souza Pinto e de repente chegaram os assaltantes. As câmeras de vigilância registraram toda a ação. Quem nunca se assustou com a aproximação de dois homens em uma motocicleta. Isso remete uma lembrança de pânico e terror para muitas pessoas que já foram vítimas de assaltos. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na Avenida S conjunto Renato Souza Pinto 2 bairro da Cidade Nova Zona Norte de Manaus. As câmeras de segurança daquela distribuidora registraram toda a ação criminosa. Testemunhas relataram que esse fato ocorreu às dez e meia da manhã. Nas imagens é possível perceber uma adolescente de 13 anos sentada nesta parada de ônibus e uma mulher que não teve o nome revelado ao lado dela. As duas estavam aguardando pelo transporte público e nem imaginavam que seriam assaltadas. Dois homens em uma motocicleta que chegaram aqui e aterrorizaram essas vítimas. Preste bem atenção nessas imagens. Os suspeitos agem com muita rapidez. Os dois homens que estavam passando aqui nesta avenida notaram as duas nesta parada de ônibus. Eles se aproximam das vítimas. Um deles desce da motocicleta e apresenta o nervosismo. Age com bastante brutalidade e em seguida anuncia o assalto. Esse homem estaria armado de acordo com as vítimas. Ele consegue pegar o telefone da mulher e no momento que vai abordar estudante essa vítima teria reagido. Uma testemunha que presenciou esse assalto conversou com a nossa equipe de reportagem. A mulher de 47 anos que preferiu não se identificar relatou os momentos de terror dessas duas vítimas. Eles foram muito agressivos com ela. Um desceu da moto. Uma conseguiu levar o celular mas a outra por não ter dado o celular caiu no som bateu o rosto e ainda conseguiu aferir o chute nela. Mas aí ele viu que ela não entregou e foi embora. Foi tudo muito rápido. Aqui geralmente os horários são mais assim pela manhã que as pessoas ficam assim seis horas eles passam aí a gente ouve os gritos das pessoas porque são assaltadas. E aí a noite são horários de pico que eles realmente sabem porque aqui é uma estratégia para eles. Após o assalto uma viatura da polícia militar que estava fazendo uma ronda ostensiva nesta área chegou a conversar com as duas vítimas e com testemunhas que presenciaram esse fato. Os PMs ainda chegaram a fazer buscas por esta área da cidade mas até o momento os dois assaltantes não foram localizados. A polícia agora está à procura desses dois bandidos que aparecem nas imagens. Um outro morador da comunidade relatou para a nossa equipe que essa não é a primeira vez que bandidos utilizam motocicletas para cometer assaltos nesta parada de ônibus. A vítima relatou que na maioria das vezes esses assaltantes costumam agir com bastante brutalidade. Um mês atrás foi no mês de março eu estava indo ao meu trabalho quando dois assaltantes chegaram aqui me renderam levaram o meu celular e assaltaram outro senhor também que estava aqui na minha companhia aqui é uma área bastante perigosa onde no horário de 11 horas a uma hora da tarde os bandidos costumam passar aqui nessa parada de ônibus para render os passageiros que estão aguardando aqui o coletivo. E no conjunto Nova Cidade policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina foram recebidos a tiros. Depois os policiais chegaram a fazer uma ronda lá pela Avenida Nepal procuraram os suspeitos mas ninguém foi encontrado. Várias viaturas policiais aqui no final da Avenida Nepal que fica no bairro Nova Cidade os policiais pediram apoio de outras guarnições porque por volta mais ou menos das 3 horas da tarde estavam em um patrulhamento rotineiro aqui nesta área da cidade circulando por aqui quando de repente dobraram aqui essa via e foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. nesse momento agora os policiais estão circulando aqui estavam à procura aí desses criminosos que fizeram esses disparos os moradores todos aglomerados aqui ouviram também esses disparos algumas testemunhas que preferiram aí não se identificar disseram que esses homens que estavam armados fugiram aqui para essa área de mata e era justamente aí do lado de dentro que os policiais estavam circulando para tentar chegar até esses suspeitos os policiais que estavam fazendo o seu trabalho por aqui na tarde de hoje quando foram surpreendidos alguns moradores disseram ainda que esses criminosos estavam com fuzis apontados para a viatura que passou por aqui os policiais ficaram aproximadamente uma hora dentro da mata fechada procurando vestígios dos criminosos Tenente Jones como é que foi essa incursão aí dentro vocês encontraram rastros? Então a gente recebeu aí via rede rádio CIOPES que guarnições da área estavam precisando de apoio então as equipes força tática deslocaram até o local para fazer esse apoio e foi feita a incursão em Iraia de Mata aproximadamente um quilômetro foi realizado as varreduras porém só foi encontrado vestígios da fuga então foi encontrado várias sandálias e alguns pertences jogados abandonados mas fora isso não foi encontrado mais nada Mais uma viatura policial agora chegando para prestar ajuda aqui aos colegas de farda por conta desse fato que aconteceu segundo os policiais eles circulam aqui nessa área da cidade em busca de traficantes que vendem drogas aqui nessa área justamente porque aqui é uma área vermelha e eles fazem esses patrulhamentos aqui todas as tardes e não imaginavam que fossem ser surpreendidos por esses tiros o trabalho deles agora continua eles vão tentar entrar agora pelo outro lado para conseguir chegar aí até esses suspeitos como já citamos alguns moradores aqui também ouviram os tiros mas não falam absolutamente nada em relação a esse caso porque aqui o que prevalece é a lei do silêncio e três homens foram presos suspeitos de roubar materiais valiosos objetos valiosos que ficavam dentro de veículos são esses três aqui ó que você está vendo aí portanto e o material que foi encontrado com eles também vamos acompanhar a reportagem a operação martelinho foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Manaus ela teve como objetivo identificar e prender pessoas que furtam objetos valiosos deixados dentro dos veículos na capital amazonense várias vítimas procuraram a polícia para informar que os vidros dos veículos tinham sido quebrados e haviam sido furtados vários objetos de dentro dos carros entre essas vítimas está um homem de 40 anos ele informou a polícia que teve o vidro do carro quebrado no dia 1º de junho desse ano segundo o homem o fato ocorreu por volta das 11 horas em frente ao hospital da criança na avenida Codajais bairro Cachoeirinha Zona Sul e que na ocasião furtaram uma câmera fotográfica profissional a operação martelinho foi coordenada pelos delegados Raul Neto e Olavo Torquato titulares do 12º e do 30º Distrito Integrado de Polícia segundo aí os delegados após as investigações os policiais conseguiram identificar um dos homens que participou do crime do dia 1º de junho Márcio José dos Santos Fontenelle foi detido nas proximidades de uma instituição de ensino superior que fica localizado no conjunto Parque das Laranjeiras Barrio Flores ele responde inúmeros processos por estelionato informou aí os policiais assim que ele foi detido o homem confessou que foi o autor do crime e ainda levou os policiais até a casa de um dos comparsas Michel Vadson Oliveira de Souza que foi preso na rua Santa Luzia no bairro João Paulo zona leste da capital após a prisão aí da dupla os policiais civis foram até o centro zona sul da cidade onde conseguiram prender Everson da Silva Batista que comprava os objetos furtados dos veículos Márcio e Michel responderão por furto qualificado enquanto Everton foi flagranteado por receptação os objetos encontrados em posse dos presos foram devolvidos às vítimas e agora vou mostrar pra vocês duas mulheres vou mostrar aqui no telão pra você aqui de casa essas duas mulheres estavam andando tranquilamente numa rua ali do conjunto João Paulo quando foram presas pela polícia elas são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no meio da madrugada em um local considerado área vermelha pela polícia militar as duas jovens foram abordadas na avenida Jackson Damasceno próximo ao conjunto João Paulo após serem avistadas por uma viatura da polícia militar durante a abordagem elas alegavam que não estavam fazendo nada de errado mas na revista os policiais encontraram 41 trouxinhas de maconha e também cocaína dentro da bolsa que uma dessas infratoras estava portando no momento na hora ali elas ficaram nervosas tentaram escapar ainda ou colaboraram com a abordagem da polícia não, não elas colaboraram porque viram a viatura não teve pra onde correr pararam e foi quando a gente fez a revista elas chegaram a confessar que estavam vendendo as drogas ali não, elas não confessaram mas diante de todas as provas que foram vistas pegando da bolsa quando apareceu 17 trouxinhas com entorpecente de cocaína e 24 de maconha elas simplesmente se entregaram e assim como eu comentei no início da reportagem aquela área ali do bairro João Paulo já é caracterizada pelo tráfico de drogas no meio da madrugada não tinha como não estar fazendo coisa errada ali com certeza quase 4 horas da manhã duas moças de bobeira naquela área eu acredito moça que nem a vida delas elas procuram preservar é uma situação atípica que está acontecendo hoje na cidade e se submete a passar por situações com certeza com certeza passa uma situação dessa corre o risco de uma hora para outra outros grupos pegarem e levarem a óbito bom, a dupla foi encaminhada até o 6º distrito integrado de polícia e foram autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico a gente continua falando dos casos da área policial porque um homem foi executado lá no bairro Jorge Teixeira na zona leste da cidade a Juliana Silva continua ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso esse homem que foi executado era um ex-presidiário né Juliana é isso mesmo Adriane esse crime aconteceu lá na rua pau-brasil no bairro Jorge Teixeira ele tinha 22 anos e ele era o Everton Souza de Castro segundo informações dos familiares ele já tinha registro na polícia por homicídio e tráfico de drogas isso aconteceu por volta das 19h30 quando ele estava com a mãe na sala assistindo televisão suspeitos chegaram na porta da casa chamaram ele para fora quando ele chegou lá fora ele foi atingido por vários tiros os suspeitos fugiram em uma motocicleta e esse crime vai ser agora investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Adriane tá certo Juliana muito obrigada pelas informações ótimo dia e depois do intervalo a gente mostra que quem faz transporte escolar ilegal vai perder sete pontos na carteira de habilitação e pode ter o veículo linchado e ainda o Ministério Público para o Ministério Público Lula já tem direito de cumprir pena num regime semiaberto a gente vai trazer os detalhes dessa decisão aí do Ministério do Ministério Público que indica para a Justiça essa progressão de pena e também redução de multa eu volto já já ever o Ministério Público particípico d aerek que mandou Qu которой hi em vamos